A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz. E vamos iniciar agora um novo capítulo, cujo título é Simbiose Espiritual. É o capítulo 14 desta mesma obra. E a gente já vai começar a lembrar um pouquinho para nós o que é essa simbiose, né? Na verdade, essa simbiose é uma troca. É uma troca que existe, né? E em que há um ganho para os dois. É a associação de dois seres de espécie distinta. Com influência de um sobre o outro ou de ambos entre si. Essas relações podem ser úteis ou, quer dizer, em que os dois ganham, ou prejudiciais das duas partes. Favoráveis ou nocivas para uma delas apenas. E é muito comum a gente ver nos documentários, né? Está lá o hipopótamo e uma porção de serizinhos que estão ali sobre ele, né? Que pode ser útil ou não, e aí depende do que ganha, né? Em alguns até, vamos dizer, o reconforto como se fosse uma coçadinha. E aí, naquele momento, e aquele outro ser, ele estando ali sobre aquela grande superfície, que é a pele do hipopótamo, ele está sendo livre, ele está se liberando de alguns predadores. Então, pode ser bom para os dois, como pode ser também prejudicial, em que um se vê sugado, né? Pelo outro. O princípio inteligente que exercitara a projeção de impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante largas eras, alçado ao plano espiritual, na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização, em favor do sustento próprio. Então, a gente vai evoluindo daquele momento em que nós éramos totalmente teleguiados, orientados por essas potências superiores, a gente vai ganhando autonomia. E olha o que essa autonomia tem a ver nessa condição da consciência humana. E aí, mesmo desencarnado, a gente vai tendo essa autonomia. E aí, a gente começa o quê? A plasmar novos meios de nos exteriorizarmos em favor do próprio sustento. E alguém pode falar assim, ué, mas o espírito precisa de alimentação? E nós nos lembramos daquela canção, né, trazida por um grupo, canção popular, em que fala, a gente não quer só comida, né? Diversão, arte, tudo isso é alimento da alma. Sentimentos, também pensamentos bons. Tudo isso faz parte do alimento, da nutrição espiritual. Continua ele a nos falar. No mundo das plantas, com o parênquima flucoroforiano, e a gente falou isso, mas como já passou muito tempo, a gente vai falar de novo. Parênquima é um tecido constituído de células do mesmo diâmetro, que se relaciona, sobretudo, com a armazenagem e distribuição das substâncias nutritivas. Então, aqui, são essas células responsáveis pela questão da clorofila, pela questão da fotossíntese no mundo vegetal. Então, lá, esse princípio aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas, e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. Olha que coisa linda como é que a gente foi aprendendo a trocar. Desde a era vegetal, o princípio, quer dizer, existe em nós, nesse princípio vital, nesse princípio espiritual, é essa noção da troca. E eu fiquei pensando aqui, o que é que levou a esse grande isolamento, a esse grande egoísmo, a essa grande indiferença que, muitas vezes, nós abrigamos na nossa própria vida? Por que, muitas vezes, eu só quero receber e eu não quero doar nada? Por que tanto apego? Eu fico pensando nisso, sabe? Como é que a gente foi, assim, criando paixões, criando elementos que, na verdade, são antinaturais. É interessante isso. Porque está na natureza esse regime de troca. E vamos colocar, nesse momento, ele não está nem falando da natureza animal, não. Ele está começando a falar da natureza vegetal. E ele nos diz assim, no domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiosíntese. E a gente viu que a quimiosíntese é a formação de substâncias orgânicas a partir das inorgânicas. é realizada por bactérias sem o concurso da luz solar, mas com o uso da energia restante de um processo químico. Então, a bactéria aproveita aquele restinho de energia que ficou, para quê? Para criar, né? Para criar novas substâncias orgânicas a partir daquele pouquinho que ela tem. E aí, a gente começa a pensar também nessa situação. Ah, eu tenho tão pouco, eu posso tão pouco, eu sei tão pouco. mas a natureza, ela é belíssima, né? Porque do pouco, o pouco vira muito. A falta de recurso, ou o recurso mínimo, ele pode se transformar em recurso. E aí, a gente pode pensar um tantinho. Como a nossa expressão de vida é a vida social, é a lei da sociedade, Então, esse sistema de troca será sempre interessante, sempre interessante, sempre útil para todos os lados, porque é interessante. Se eu ofereço do meu pouco aquilo que eu, para o outro, o outro também vai ter um outro pouco que necessariamente não vai ser igual ao que eu tenho. Quantas vezes, meus amigos, e aí, a gente, no trabalho assistencial, no trabalho com a população que está na rua, existe um rapaz que o apelido, o apelido, né? A forma de ele ser tratado pelo grupo é meu cordial bom dia. Por quê? Antes dele receber qualquer coisa, ele fala bom dia, mas ele fala um bom dia com tanta emoção, com um sorriso tão bom, e alguém pode falar assim, ah, é porque ele vai receber. Não é não. Ele fica na minha rua, e eu passo, circulo na rua, né? Vou, e quando eu passo, de manhã cedinho, ele, bom dia, é aquele bom dia com vontade. Observa. Que nem sempre a gente dá um bom dia com vontade. Às vezes o nosso bom dia é simplesmente formal, é por educação, é por hábito. mas ele vibra do bom dia. Então, na verdade, ele pode não ter o alimento, ele não tem a casa e não tem a roupa, mas ele tem algo que muitos de nós ainda não conquistamos. Olha que função importante é essa, né? E aí ele vai dizendo, entre os seres superiores, consagrou-se a biosíntese. E aí a gente vai sempre olhando, né? O que é que é essa biosíntese? É, na verdade, a síntese biológica. E novo câmbio de substâncias nos vários períodos de, desculpe, da experiência física para garantir a segurança própria sobre o ponto de vista material e energético. Então, é a formação das substâncias orgânicas em seres vivos que nos mantém, que nos mantém de pé, que alimentos sustentam a nossa vida. Habituado aos fenômenos do anabolismo. E anabolismo é uma fase regenerativa, né? Desse processo metabólico em que se dá a regeneração dos compostos que foram degradados partindo de substâncias mais simples. É esse grande processo que vamos guardar dessa regeneração. Na incorporação dos elementos que se nutre e do catabolismo. E o catabolismo é o quê? É a desassimilação de elementos então a gente assimila mas a gente também espelhe, né? A gente associa mas a gente associa. E eu penso muito nessa questão. Tudo, gente. Sem a gente ter o controle direto. Olha que beleza. Tudo funcionando sem que a gente precise se ocupar com isso para sobrar tempo para fazermos aquilo que devemos ou que precisamos fazer. então a nossa existência então foi se automatizando em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica através dos alimentos necessários a restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores constantes. então fica nesse período aqui a nossa meditação. Quantas questões estão funcionando para que eu cumpra a minha parte na obra da criação? Quantas questões? Será que eu estou aproveitando? Eu estou agradecido? Eu estou consciente acerca desse processo? Bem, amigos estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio Rio de Janeiro no estudo da obra Evolução e Dois Mundos. Hoje estamos no capítulo 14 iniciamos que tem como título Simbiose Espiritual e vamos entrar agora no subtítulo que André Luiz intitulou Início da Mentossíntese e aí a gente já vai vendo logo o que é isso mentossíntese, né? ele fala mentossíntese é uma espécie de metabolismo operado com base nas trocas dos fluidos mentais tomando a fotossíntese como analogia então essa troca mental vamos ver como é que acontece erguido porém isso é o espírito a geração do pensamento ininterrupto altera-se-lhe na individualidade um modo particular de ser o princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese e aí ele coloca entre aspas porque baseada na troca de fluidos mentais multiformes através dos quais emite as próprias ideias e radiações assimilando as radiações e ideias alheias é esse processo de troca mental que muitas vezes nós não observamos não observamos os efeitos sentimos os efeitos porque é da lei mas muitas vezes nós não damos muita atenção a esse grande processo e ele continua a nos falar o impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse ante a necessidade de alimento esporádico é agora desejo consciente então a gente partiu desse impulso automático para o desejo consciente esse uso da vontade que o pensamento contínuo é faz porque a gente agora já tem a lembrança do passado se vive o presente e eu posso projetar o futuro e nisso dá o desejo e nisso está a minha vontade para a concretização desse futuro e sobretudo o anseio genésico instintivo que se lhe sobrepunha a vida normal em períodos certos converteu-se em atração afetiva constante então é na fase animal a gente tem o cio que é aquele período na fase hormonal a gente já tem essa atração afetiva que ocorre sempre que vai ocorrendo independente quer dizer não é só a questão hormonal nós temos aí questões morais questões espirituais questões mentais envolvidas nessa atração afetiva constante aparece assim continua André Luiz a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência e prefigura-se na alma a exceusitude do amor encravado no egoísmo como diamante em formação no carbono obscuro e essa ideia de posse vamos nos lembrar que na época lá do brucutu do homem da caverna havia isso né que foi providencial por quê? porque era a defesa do clã era a conservação da espécie da sobrevivência mas hoje essa ideia de posse vem em termos de sede de satisfação invariável eu não quero mais eu não admito que eu não seja satisfeito eu não admito que eu seja contrariado e nas questões afetivas e aí a gente vê esses quadros bem tristes de homicídios esses quadros bem tristes de violência em função de uma das partes e olha a questão da simbiose está se sentindo prejudicada ou não querer mais aquela troca e aí o outro não aceita essa contrariedade então ele fala esse sentimento é esse amor encravado no egoísmo é primitivo mesmo tenhamos tentando desculpe alcançado a civilização a tecnologia mas em termos de sentimento em termos de atração afetiva a gente muitas vezes detém questões bem atrasadas bem rudimentares bem bruscas e ele vem dizendo então a morte física interrompe as construções no terreno da propriedade e do afeto e a criatura humana a iniciar-se no pensamento contínuo sente-se quebrada e aflita cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto esse texto é muito interessante que vai mostrando como é a dor do nosso apego pela desencarnação a desencarnação de alguém e a nossa própria desencarnação dói por quê? porque eu tenho essa sede de satisfação invariável através do corpo físico eu continuo tendo essa atração afetiva embora não tenha mais o corpo isso faz com que eu me sinta quebrado e aflito olha só quebrado porque quebrou o elo interrompeu aquele círculo e aflito porque eu não consigo mais a minha satisfação nos moldes que eu estava acostumada e que eu na ilusão eu achava que teria uma constância e houve uma interrupção e ele continua a nos falar a liberação da veste densa impõe novas condições vibratórias como que se obrigando a ocultação temporária entre os seus para que se revitalizem as experiências qual ocorre a planta necessitada de poda para ressaltar-se em renovação do próprio valor então muitas vezes nós necessitamos de certas desvinculações para mudarmos os hábitos para nos reeducarmos ou até para vermos uma outra possibilidade quantas vezes nós ficamos fechados numa mesma possibilidade e mantemos uma rotina perversa uma rotina dolorosa uma rotina inútil uma rotina prejudicial então muitas vezes para a mudança dessa rotina é a gente afastado a gente afastado a gente é podado para que para que a gente descubra o próprio valor ou outros valores que até ali nós não percebíamos e o valor próprio porque muitas vezes eu vivo uma existência graças a essa atração afetiva constante é fixado no outro e quando eu me fixo no outro muitas vezes eu me anulo eu não percebo as minhas próprias possibilidades e não percebendo as minhas próprias possibilidades eu tenho dificuldade no desempenho das minhas tarefas épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos ciclos da consciência mais ampla porque como deve compreender por si o caminho que se conduzirá para a glória divina cabe também debitar a si mesmo os bens e os males e as alegrias e as dores da caminhada então eu tenho que tomar consciência ao longo do tempo desse caminho e saber que ele foi ele é traçado para a glória divina então eu tenho que fazer um balanço do meu próprio estado sentimental do meu próprio estado afetivo independente do outro saindo daquela condição assim ah mas foi o outro que me deixou assim não na verdade fui eu que me permiti fui eu que no momento de invigilância de dificuldade eu não percebi que poderia ser diferente que eu poderia fazer diferente e ele vai continuando a nos explicar assim arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi alijado é volta-se comumente contra as novas lições lições de vida que é convocado em plano diferente e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos comungando-lhes a experiência vulgar então é nesse momento em que a criatura entra nesse processo obsessivo por quê? e por que que é processo obsessivo? ah mas fulano era tão bom como é que pôde se transformar no obsessor? não é que se transformou em obsessor é que o sentimento dele de revolta olha só ele chega ao ambiente doméstico pela revolta de ter desencarnado pela revolta do ciclo ter sido interrompido esse sentimento causa é mal é contrário a lei vai causar mal então vai ficar difícil e aí a gente começa a ver o papel também daquele que ficou porque muitas vezes aquele que ficou está algemado também é uma algema dupla e aí vai ficar muito difícil do outro pensar a gente está lembrando agora na obra e a vida continua na questão do Ernesto do Desidério olha que complicação que estava lá a ponto do companheiro fazer parte lá do tálamo conjugal da cama da companheira por quê? porque ela o evocava então os dois lados se interalimentavam isso é o início da mentossíntese dessa simbiose né a gente estava ali só que numa alimentação uma nutrição é tóxica uma nutrição venenosa e a gente hoje tem os estudos belíssimos acerca dos relacionamentos tóxicos né é alguma coisa que pode atender a certos desejos mas não leva a produtividade ao crescimento para o bem e ele então encerra esse capítulo esse trecho que ele chamou de início da mentossíntese ele encerra dizendo assim nesse sentido será pois razoável recordar que em seu recuado pretérito aprendeu automaticamente a respirar e a viver justapondo ao austo e calor alheios olha só gente então quando começamos a analisar até onde eu cheguei é e a misericórdia divina me deu uma autonomia para chegar até aí então quando eu começo a pensar nisso e eu não dependo do outro para respirar eu não dependo do outro como ele fala aqui a viver automaticamente eu aprendi essa lei da independência como forma de valorização da minha própria vida para que eu enxergue a minha própria vida então eu vou olhar aqui e nessa hora a gente tem que ter assim trabalhar a profunda confiança no amor de Deus por todos nós gente se Deus permitiu que fulano partisse é porque está sendo colocado para ele uma nova fase de aprendizado uma poda e toda poda chega para que a árvore floresça mais e melhor com muito mais força então com certeza quem partiu ficará mais forte na nova experiência e compete a mim também aproveitar os recursos que ficaram para me fortalecer no bem amparado por esse infinito amor de Deus muita paz a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz amparado 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 amparado